Mais de R$ 24.000 investidos no galinheiro e em 350 frangas com 90 dias. Vale a pena? Fala meu povo, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus tudo na paz. Hoje eu vou fazer um vídeo baseado em uma pergunta que eu recebi aqui no canal. Resumindo, quanto custa para começar uma criação de galinhas poedeiras? E nesse caso a gente já gastou mais de R$ 24.000,00 se for contar com o galpão, o valor das pintainhas e tudo que a gente gastou com elas até agora, com 90 dias de vida. Então vamos lá, que agora eu vou detalhar para vocês todos os gastos que a gente teve. Então vamos lá pela ordem, né? A primeira parte aí é a construção do galpão. Nesse galpão aqui, pessoal, ele tem capacidade para 350 galinhas, né? Então a gente fez ele na proporção de 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. Então dá 50 metros quadrados aí dentro do galpão. Levando em consideração aí 7 aves por metro quadrado, né? A gente consegue colocar até 350 aves aí, tá bom? Dentro do galpão. Nesse galpão a gente gastou em torno, pessoal. Ele não é um galpão novo, a gente já tem 2 anos quase que a gente está com ele, né? Quase 2 anos que a gente tem esse galpão. Então eu vou levar em consideração o que a gente gastou mais ou menos naquela época, tá? Foi em torno, pessoal, de 15 mil reais que a gente gastou só com a estrutura, né? Bloco, madeira, cimento, telha, esses materiais que a gente gastou aí. E esse valor, pessoal, eu estou levando em conta só a construção do galpão, né? A parte da estrutura dele mesmo. Mas a gente tem que incluir alguns valores aí também, né? Que é compra de tela para fazer o cercado dos piquetes, né? Que a gente vai soltar elas depois, no caso aqui a gente já tem. Mas se você não tem ainda, tem que incluir esse valor. Tem também a estrutura de iluminação, é programa de luz que a gente faz, instalação de energia elétrica, água também, né? No caso tem uma caixa d'água aqui, a gente tem que levar em consideração esses gastos aí também. E outro gasto que a gente tem é com as cortinas, né? Essas lonas laterais que a gente coloca no galpão. Aqui a gente usou uma lona já usada mesmo, só que ela está cumprindo muito bem a função aí, que é de proteger o galpão e as galinhas que estão lá dentro da corrente de vento, né? Da chuva também. O ideal mesmo é a gente comprar uma lona específica para isso, só que a gente não teve condições de comprar na época e por enquanto essa aí está servindo muito bem. E só para vocês entenderem, quase todas estão lá dentro do galpão. É a primeira vez que eu estou soltando elas, né? De quando elas chegaram aqui. Então é normal que elas saiam devagarzinho, ficam com medo, com receio. Só tem algumas aqui por lá de fora, mas a gente deixa naturalmente aí, tá? Vamos seguir o vídeo aí. Então depois do galpão, o gasto que a gente tem é com a aquisição delas, pessoal. A gente compra aqui as pintarinhas com um dia de vida. No caso, na minha região aqui, a gente está comprando a R$8,50. Então a gente tem esse gasto aí. Tem também a ração pré-inicial, ração inicial, ração de crescimento. Tem o programa de vacinação, pessoal, né? Que a gente tem que fornecer para elas aí. Dependendo da região, é muito importante a gente dar as vacinas para prevenir as doenças, né? Então a gente faz o programa de vacinação delas aqui. A gente tem também o gasto com aquecimento do galpão, né? Quando elas estão novinhas, precisa de um aquecimento. Tem a iluminação também. Aqui eu não vou contar a água, né? Mas tem que contar no caso também. Porque a gente já puxa a água aqui para a irrigação. Já está incluso na irrigação aqui a água. Mas a gente tem que incluir também o gasto com o consumo de água delas também. Esse gasto aí, até agora, né, pessoal? Do primeiro dia até os 90 dias que elas estão agora, a gente já gastou aproximadamente R$9 mil. E o principal gasto que a gente tem, pessoal, é com a alimentação. A alimentação aí é basicamente 70% do custo de produção, né? Para vocês terem ideia, aqui na minha região mesmo, a gente está comprando a saca do xerém, né? Que a gente pode comprar o milho. Fica um pouquinho só mais barato. E a gente triturar aqui, vai gastar energia do mesmo jeito. Ou então a gente compra o xerém, né? Como eu estou comprando. O saco de xerém aqui na minha região, de 50 quilos, está R$75. E o saco de faré de soja está R$150, se eu não me engano, pessoal, tá? Então a gente tem esse gasto aí que é bem alto, o gasto de ração. E aí eu faço a ração aqui em casa mesmo. Eu só compro mesmo pronta a ração pré-inicial, né? Que é aquela primeira ração que dá quando elas chegam. E aí depois eu costumo fazer a ração de crescimento, a ração inicial de crescimento e depois a ração de postura a gente mesmo faz aqui. Para tentar baratear o custo, né? Que se a gente for comprar, é quase 40% mais caro do que a gente fazer aqui. Então a gente tem uma economia boa fazendo, pessoal. Mesmo assim, o gasto da ração fica em torno de 70% do custo total aí de gasto que a gente tem com elas. Então somando tudo aí, né? O gasto que a gente teve até agora, se for contar aí o galpão, né? Contar também a aquisição delas, o gasto de ração e vacinas também, pessoal. Tá aí já em torno de R$24 mil, né? Possivelmente um pouquinho mais. E esse gasto vai aumentar ainda, né? Até elas começarem a botar. Elas vão começar a botar, pessoal, lá com 18 semanas de vida. São 125 dias, se eu não me engano. Até esses 140 dias, né? Que são 20 semanas. Então é essa faixa de idade mais ou menos que elas vão começar a botar. E aí que vai começar a voltar um valorzinho pra gente ir recuperando o gasto, pessoal. Pra vocês terem ideia, a gente tem as outras que estão botando aqui. O que sobra de lucro delas, pessoal, não dá pra pagar nem a metade da ração que a gente tá gastando com essas aqui agora, né? Porque a quantidade que tem lá agora é bem menos, né? Elas já estão bem de idade também. Então o gasto que a gente... o consumo... Não, na verdade o que sobra delas não dá pra pagar o consumo de ração dessas aqui. Então a gente tem que dar uma chinelada pra chegar no valor ainda. E você que tá iniciando agora, eu não quero te desanimar. Muito pelo contrário. Mas eu preciso te alertar que os custos com a criação de galinha é bem alto, bem elevado, né? E dependendo da região, se você não fazer uma boa pesquisa de mercado, pode não dar certo depois. Então, outra coisa também é que a gente não começou aqui já com esse galpão maior. Quando eu vim pra cá, pessoal, a gente fez um barraquim de lona e começamos a criar. Naquele tempo era aves de corte, né? Que a gente começou a criar. Deu errado naquela época porque eu não tinha conhecimento. Então o principal investimento que eu tive aí, que eu não contei nesse vídeo aqui, foi em conhecimento, né? Não de pagar, pessoal, mas de pesquisar mesmo. Aí no YouTube é o que bem tem, é vídeo ensinando, né? De pessoas que já criam. Então eu fui investir muito em conhecimento, né? E o que a gente investe no conhecimento é principalmente o tempo, né? Que a gente tá ali de pesquisar e tá vendo vídeo, alguém falando e aprendendo. Então a gente começou depois, depois que eu tive o primeiro erro aí de criar uma quantidade. Era pequena naquela época, foi 50 que a gente comprou de corte, não deu certo. Depois que a gente foi fazer um galpãozinho ali já mais adequado, né? Então a gente começou a criar uns de corte, até criar uma quantidade mais razoável. Depois a gente começou a criar as poedeiras aí, que foi 100 naquela época. Depois a gente foi pra 200 e agora estamos aqui em 350, pessoal. Então o gasto aqui foi gradativo, né? E principalmente em aprendizado. Não vai não, que as coisas tem medo. Então minha dica pra quem quer começar é planejar. Planejar cada etapa. Fazer uma boa pesquisa de mercado pra ver se na sua localidade ele tem uma boa demanda, né? Se não tiver demanda, pessoal, aí o negócio não vai pra frente de jeito nenhum. Então eu aconselho você a começar com quantidade menor primeiro, né? Principalmente se você tiver alguma dúvida sobre a demanda e sobre o manejo mesmo. Isso é uma coisa que você vai gostar. Então eu aconselho você começar igual a gente aqui, com 100 e vai aumentando aí gradativamente. Aprendendo o manejo, né? E o jeito de criar elas também. E uma coisa fundamental, pessoal, é anotar todos os gastos que você vai ter. Desde o começo da criação aí, até o finalzinho mesmo. Que aí você vai ter uma ideia sobre a viabilidade depois, né? Vai conseguir calcular pra ver se o negócio é viável ou não. Se você ficou com alguma dúvida, ou tem alguma sugestão, alguma crítica também, ficou alguma coisa aqui que eu esqueci de falar no vídeo, escreve aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever aqui no canal também, tá? Deixa seu like aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.